Quando o Dr. Martin Seligman fez seu discurso de posse como presidente da Associação Americana de Psicologia, ele falou sobre a necessidade do campo da psicologia não olhar apenas para a doença, déficit e patologia, e em vez disso olhar para o que é melhor nas pessoas e como as pessoas prosperam. Foi nesse momento que o campo da psicologia positiva nasceu. Com o seu foco sobre o que está certo com as pessoas em vez de o que está errado com elas. O campo da psicologia positiva gerou uma infinidade de pesquisas sobre como as pessoas realizam o seu potencial, como as pessoas podem descobrir seus pontos fortes e como aplicá-los, como as pessoas podem experimentar emoções mais positivas e como as pessoas podem ser felizes. Foi esse último ponto sobre a felicidade que muitas vezes levou pessoas a interpretarem erroneamente a psicologia positiva como sendo a ciência da felicidade, relacionando com aquela carinha amarela tão famosa. A psicologia positiva é muito mais do que isso. Outros equívocos sobre a psicologia positiva é que ela é simplesmente pensamento positivo, e que a repetição de um padrão de pensamento positivo ou palavras positivas vão levar a um resultado desejado, ou que a psicologia positiva é meramente o princípio de Poliana, onde há um foco incansável na visão otimista. Além disso, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar da psicologia positiva. A imponente contribuição atemporal da psicologia positiva é a transformação na questão central do mundo, a busca apreciativa ou investigação sobre o que dá vida a sistemas humanos quando eles estão mais vivos. Uma segunda onda da psicologia positiva que está emergindo reconhece que, embora seja mais benéfico para o nosso bem-estar físico e mental focar no positivo, há a apreciação realista que a vida não é um mar de rosas ou não vai ser sempre, e que, na verdade, é uma suposição precisa perceber que haverá contratempos, decepções e dias ruins. A segunda onda da psicologia positiva pesquisa formas de mitigar ou superar esses contratempos, decepções e dias ruins, de modo com que as pessoas sejam capazes de levar uma vida próspera. O pesquisador de psicologia positiva e professor, Dr. Tim Lomas, descreve a psicologia positiva como a arte e a ciência para melhorar o seu bem-estar. E o seu colega, o Dr. Nome Estranho, que nem o Google Tradutor conseguiu pronunciar, define o campo como sendo sobre qualquer coisa que percorre na vida e qualquer coisa que sentimos dentro de nós que permite a transformação positiva. Dr. Paul Wong reconheceu a necessidade de abordar equívocos da psicologia positiva e fala do campo como sendo o estudo científico de como trazer o melhor nas pessoas e organizações, apesar do lado escuro da vida. MISTER Russian MISTER MISTER A CIDADE NO BRASIL